Meus queridos e minhas queridas, eu já vou soltar o papo reto pra vocês desde já, tá bom? Se você aí que tá vendo esse vídeo é menor de idade, dá o fora daqui. Vai assistir outra coisa, eu tenho certeza que tem muito mais coisa bacana no YouTube e pra começo de conversa, Friday Night Funk nem se trata de um jogo infantil, mas esse mod especificamente aqui, ele não é adequado pra menores de 18 anos. Tá entendido? Caiu fora daqui já? Só estamos os adultos aqui? Eu espero que sim, tá? O aviso foi dado. Não fala que eu não avisei depois, beleza? Beleza, então vamos lá. Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal e hoje eu vou jogar um mod aqui extremamente inusitado e que eu tenho certeza que poucos de nós aqui esperávamos, e eu incluso, inclusive. Eu incluso, inclusive, que bosta de frase, né? Mas enfim. O mod que veremos hoje aqui, senhoras e senhores, se trata do mod da Mônica em HD. Sabe aqueles mods remasterizados de diversos personagens que a gente tem por aí, como o Zard, o White, a Carol, a Sarvente, enfim, entre diversos outros? Pois bem, a Mônica do Doki Doki Literature Club recebeu uma versão remasterizada aqui no Friday Night Funkin', né? Eu já joguei aqui o mod completo dela, com exceção de uma parada que eu vou aproveitar essa ocasião especial pra mostrar aqui nesse vídeo, que é uma música que eu perdi na primeira vez que eu joguei. Eu vou deixar isso aqui por último pra gente fechar com chave de ouro. Mas enfim, senhoras e senhores, eu fiquei extremamente empolgado pra ver essa versão remasterizada aqui da Mônica, porque vocês sabem como eu amo Doki Doki Literature Club, certo? E o mod da Mônica de Friday Night Funkin' original é simplesmente fantástico. Então eu fiquei bem empolgado. Mas enfim, senhoras e senhores, sem mais enrolação, vamos partir direto pro que interessa, tá? Então já deixem o like de vocês aqui nesse vídeo pra fortalecerem o nosso trampo aqui no canal. São vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funkin'. Se inscreva aqui no canal também se vocês ainda não estão inscritos pra não perderem nenhuma novidade. E dito isso, senhoras e senhores, se preparem e vocês estão prestes a descobrir agora porque eu dei esse aviso no começo do vídeo. Então, bora lá. Pois é, já começou bem pra caramba, né? O jogo tá literalmente reforçando o aviso que eu dei no começo, tá ligado? Vamos dar uma lida nisso aqui. Aviso, esse jogo não é adequado para crianças. Ele tem conteúdo mais 18 que inclui gore, ou seja, violência, mutilação, essas coisas. Conteúdo sexual, enfim, climáticas escuras, tá ligado? Coisas pesadas, por assim dizer, né? E etc. Jogue com seu próprio risco. E temos aqui as perninhas da Sayori, tá ligado? Quem jogou Doki Doki sabe muito bem o que exatamente é isso. Não vou dar spoiler pra quem ainda não viu, mas pelo menos aqui a gente só vê as perninhas, né? E tá pingando sangue. Alguma coisa até errada com a Sayori. Deve tá gripada. Deve ser catarro, tá ligado? Enfim, você tem mais de 18 anos? Ele deu mais um aviso no final. Isso que é pior, tá ligado? Ó, já avisei pra vocês. Eu aviso de novo. Se vocês forem criança... Depois não vem me encher o saco o pai de criança aí falando Não, não sei, quer assistir o seu vídeo. Eu já avisei. Essa é até a quarta vez que eu aviso aqui, tá ligado? Enfim, eu vou apertar o Yes e vamos partir direto pro que interessa, velho. Definify Monica Team Powered by Cade Engine Tô brincando. E aqui estamos, senhoras e senhores. Friday Night Funkin' Monica Fwiq Rebooted, tá? Esse aqui é o nome do jogo original, tá ligado? Do mod original de Friday Night Funk do Doki Doki, né? Você vê até que a namorada tá com a roupinha lá que tinha naquele mod. Esse mod é muito perfeito, tá ligado? Mas isso que a gente vai jogar não é esse mod, mas sim a versão remasterizada. Apesar do menu ser exatamente igual, né? Bom, deixa eu ver se tem alguma coisa nas opções aqui, certo? Ok, parece que não tem nada de mais. Padrão, padrão pra caceta, tá ligado? E, bom, vamos partir direto pro Story Mode aqui. Porque eu tô curioso pra ver o que vai acontecer, tá ligado? Vamos lá então. Semana Mônica, Just Mônica. Temos três músicas aqui e eu preciso fazer uma observação especial pra segunda música especificamente, tá? A primeira música se chama Conflito da Escola. A segunda é Barano Yumi. E a terceira é Your Demise, tá ligado? Tipo, a sua demissão. Não, a sua morte basicamente, tá ligado? O que é interessante na segunda música é que no mod original da Mônica do Friday Night Funk, a música era outra. Só que eles trocaram a música porque o responsável por ela entrou numas paradas polêmicas. É um filho da puta, por assim dizer, tá ligado? Então, eles, felizmente, retiraram a música e mandaram o cara se passear, tá ligado? Se lascar e tomara que ele se lasque mesmo. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou no hard. Eu acho que eu vou no modo duro porque eu acho que vai ser adequado a situação, tá ligado? Se é que vocês me entendem. Ó. É que assim, galera. Caraca. Nossa, que bonitinho. Ó, o namorado até com uma roupa diferente. E o namorado também. Nossa, mano. Tá meio bugado essa caixa de diálogo. Não tá? Tá meio, sei lá, arrastadão pra direita. E a Mônica tá pixelizada, sendo que ali atrás ela tá HD. Mas, enfim, eu... Pelo menos eu acho que funcionou, né? Hã? Eu achei que eles me deletaram depois do que eu fiz com os meus amigos. Mas onde eu estou agora? Bip! E aí ele tá com a roupa normal. Qual que é o sentido desse mod, tá ligado? Ó, olá. Skibidig... Pá, pá, pum! Você quer cantar? As coisas estão acontecendo muito rapidamente. Mas quer saber? Eu amaria fazer isso. Tem uma galera conversando ali no lado direito, que eu acho que não tinha no modo original. E o cenário é completamente diferente. Se você parou pra perceber também. Normalmente eu toco piano enquanto eu canto, mas isso não é uma mudança ruim de território. Então, vamos lá. Cara, olha essa namorada aqui. Ô, louco. Por que ela tá tão pituda assim, minha namorada, mano? Nossa, a física nem respeita os movimentos dela, mano. Que bizarro, velho. Mas enfim, gostei da roupa diferente. O namorado também tá com a roupa do jogo, do Okidoki mesmo, tá ligado? Um uniformezinho. Bem bonitinho. Vamos lá. Cara, e a Mônica tá muito bonita, tá ligado? Ela tá com um papelzinho na mão, microfone rosa. E uma caneta. Caneta não é um bom sinal perto das personagens do Okidoki, se é que vocês me entendem. Vamos lá. Namorado, você tá bem? Você colocou alguma coisa aí dentro pra estar desse jeito? Eu não posso olhar pra namorada, velho. Tá muito distrativo. Se vocês acharam que isso já tá, tipo, pesado, se esse é o motivo, vocês estão completamente enganados, tá ligado? Porque eu vou falar pra vocês. Eu peguei um spoiler do que tá pra vir, tá? E é por isso que eu dei o aviso. Então, já fiquem avisados. Pra quem não sabe, vocês vão ficar curiosos até a terceira fase, no caso, a terceira música. Não é level, eu já aviso pra vocês. Então, obviamente, por múltiplos óbvios, vocês vão ver, vocês vão ver. Rapaz, ó. E a Mônica também tá mais corpuda aqui, tá ligado? Oxi! Faltou seta aí? Você viu que faltou seta? Eu tava cantando, mas a gente tinha seta, mano. Cara, eu gostei muito do fundo. Achei o fundo lindo demais, cara. E aí eles estão também no seu estilo Friday Night Funk HD, tá ligado? Eles não estão pixelizados aqui, então já fogem um pouco como de costume. Mas, enfim. Tá indo bem, tá indo bem. Eu não lembro se eu vi a animação de... Eu vi a animação de Game Over no áudio original da Mônica. Acho que eu nem cheguei a ver, não sei se troca alguma coisa. Eu vou ver aqui, de qualquer maneira. Ó, o fundo saiu ali, velho. O fundo scrollou pra fora, mano. E agora tá alinhado o quadrado do diálogo. Vou entender. Enfim. Skipper e Papa! Você realmente se manteve muito bem na minha música? Ah, eu não senti essa felicidade durante um tempo. Poderíamos cantar de novo? Bip! Tudo bem, aqui vamos lá. Quem diabos é você? Hã? É o Senpai, meu dobre. É o Senpai, cara. Senpai tá putaço, irmão. Nossa! Cara, ele deu um bug bizarro. Aí ele apareceu do nada. Nossa, olha a cara das minas ali atrás. Elas definitivamente não estão impressionadas com o que elas estão vendo. Espere! Esse é o meu microfone? Como você pegou isso? Nem te conto. E o que aquela minhoca, aquele vermes tá fazendo aqui? Caralho. Caralho. Tá, tinha esse monte de ofensa no modo original? Enfim, o namorado tá soltando um monte de ofensa. Cara, cala a merda da sua boca, seu filho da puta, que eu vou acabar com a sua raça de novo aqui, seu otário. Não me chame de verme de novo, seu... Mano. Quem é essa vadia? Me dê um microfone agora. Ei, não é. Você, me dê de volta agora. Nós temos um... Uma revanche pra acabar aqui. O quê? Hã? Não, espera. Eu estava prestes a... Eu disse me dar. Mas não. Oxi! Eles viraram anão, ficaram rebaixados por um segundo. Oh, tem uma galera aqui embaixo, mano. O que que é? Uma bunda, velho? É um pôni ali embaixo? Eu não tô entendendo o que que é. Caraca. Essa foi a música modificada. É a primeira vez que eu tô ouvindo. Gostei dos ícones ali embaixo, inclusive. Só tão meio pequenos. Caralho, as caras do Senpai, mano. Senpai? Para de olhar pra seia da Mônica. Eu vi isso aí, meu nobre. Eu vi isso aí. Esse é um remix da música do Senpai e a música da Mônica, né? Mas é diferente aqui. E a cara dele com a Mônica abaixa, né? Que filho da puta, mano. Mas ele ainda assim tá bem puto, tá ligado? Esse dueto é muito foda, mano. Vai se lascar. Pelo menos a namorada tá sendo tampada. Não pode mais me distrair, né, namorada? Ok, vamos lá. Vocês tão olhando ali do lado, velho? Deixa eu cantar meu rap em paz. Ficou mais quietinho porque eu tô ouvindo a música nova, né, gente? Nunca ouvi. Nossa, bugou. Cara, ele tá bárbaro, hein? Tá boa pra cacete. Mônica tá ficando pistola. E as animações tão muito fluídas, tá ligado? Não da música, mas tipo da Mônica puxando o microfone. Tá extremamente bem feita, velho. Cara, pelo menos dá pra massacrar a seta aqui, né? Tá, dá pra massacrar a seta aqui, ok. Se precisar. Se bem que eu acho que aqui tá suave. Aqui não pressionou. Eita, peste! Eita, bugou. Bugou pra um milésimo de segundo. Ok. Primeiro você rouba minhas coisas? Então você... Você faz algo do tipo assim? Quem você acha que você é? Agora vá pro lado. Vixe. Eu não acho que eu vou. Você, por outro lado? O que você está... Ok. Travou o jogo. Ha ha ha! Tela azul vai ca... Oxe, que isso? What the fuck? Vocês viram o cenário tudo errado, mano? O que que tá acontecendo, mano? Alguém tá me ligando? Alô? Alô? Acho que ninguém tá me ligando, não. Prontinho. Sem mais distração. Que porra foi essa, velho? Ok. Skripe! Tradução. Namorada! Vamos voltar a cantar, não vamos? Meu Deus. Namorada tá com... Tá possesso de raiva, mano. Tá, ele tá fazendo bebops agressivo. Tá muito puto. Ah, ela. Ei, não vamos nos preocupar com ela, tudo bem? Vamos lá. Eu tenho uma música muito especial que eu queria cantar. Ih, que música especial, viu? Ai... Tá, vamos lá. Continuação de bebops nervosos. Mais uma música. Cuidado com as notas de Markov. Notas de Markov? Tá, vamos lá. Nossa, tá meio bugado. Tá meio travado isso aqui, velho. Tá meio travadão isso aqui, mano. Vamos lá. Nossa, tá meio travadão isso aqui, velho. 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 O amor Acho que você devia fazer outro pós-play de Mônica, né? Ok, como vocês podem ver, por motivos óbvios Eu precisei censurar isso aqui, tá? Eu consegui dar um jeito aqui na parada Porque, novamente, eu já tinha visto essa porra aqui, tá ligado? Não é safe for work nem um pouco, tá ligado? Então, pra evitar qualquer tipo de problema Tá com um blur aí no fundo, mas Os mais inteligentes aí já conseguem se tocar O que tá acontecendo aqui, tá ligado? Isso nem parece mais um jogo de Friday Night Funk Parece aqueles jogos lá que você acha em sites ilícitos, tá ligado? Mas, enfim, eu só falo pra vocês Não tá nem um pouco family friendly, tá ligado? Mas tudo bem Vamos lá Vamos tocar a musiquinha e vamos fingir que não tem nada na tela Oxi, caralho Tá Tá, o som tá bugando, mas a tela não tá Tá, ok, menos mal Você pode até ver um pouco da borda ali Da porra da imagem Nossa senhora, dá pra ver a física trabalhando até com blur, velho Não tem como, velho Mano, que diabo que os caras estavam pensando pra fazer uma porra dessa? Me fala, mano, me fala Meu Deus, velho Ó, vocês não estão vendo isso aqui porque É muito, é muito grave É muito grave Ai! O quê? O que eu fiz de errado? Cara, ela... Ela me esmagou, velho Eu só vi que ela me esmagou, tá ligado? Peraí, isso não tinha no modo original Meu Deus, velho Tá fazendo cosplay do quê agora? De Natsuki, irmão Cara, que bagulho horrível, mano Olha essa tocha de Game Over, velho Ai! Oxi! Por que eu saio? Mano, esse modo não faz sentido, gente O que aconteceu, velho? Eu realmente não entendi o que aconteceu, mano Não, não é possível Eu tava com a barra cheia, velho Agora eu não tô ficando louco O quê? Foi pra eu ter feito piada? É isso, mano? Eu... Foi decidido que eu ia morrer, velho Peraí Não, não Calma, pera Oxi! Ah, não Nem a pau, velho Nem a pau Peraí, peraí Mano, que bagulho bugado, velho Olha aí Eu tô apertando a... Eu acho que eu tenho que desviar, galera Eu tenho que... Eu me toquei porque é Friday Night Funk HD, tá ligado? Friday Night... F... F... Funk HD Você tem que desviar dos ataques, mano Mano, como que eu vou desviar com uma mão e jogar com a outra, velho? Parece que o jogo tá te treinando pra fazer outra coisa, mano Que horror Nossa, mano Eu não vou... Eu não vou conseguir tankar isso Eu não vou tankar isso, não, velho Essa animação de morte tá da hora pra caralho Mas eu não vou... Eu não vou conseguir tankar isso, não Pô, jogar com uma mão... Como que eu vou saber a hora que... Tá, vamos lá Vamos tentar de novo Vamos calar um pouco a boca E vamos tentar de novo, velho Eu fiquei massacrando porque eu fiquei jogando com uma mão só, velho Eu posso tentar ir no modo very easy, né? Pra ver essa desgraça aqui Mano, eu não entendi por que que eles deixaram a Mônica tão absurdamente sexualizada nesse mod aqui Mas, tipo, acredito, tá muito Não dá pra mostrar, velho Não dá pra mostrar Quem quiser vai atrás Eu não vou mostrar no meu vídeo, não, tá ligado? Tem uns vídeos no YouTube que mostram aqui Fica à vontade Faça as honras, mano Tá Ok, tô com a vida cheia Eu vou ficar com o dedo aqui Porque, ó Você viu que ele vai pra baixo todo bugado Mas eu acho que ele tá desviando, tá ligado? Porque ela me deu uma... Ela me deu uma pôr numa mãozada, velho Caralho, mano Que muito louco Mas tá bem feito Tá bem feito O fundo tá da hora pra caralho E assim Vocês não tão vendo a imagem sem blur Mas eu vi a imagem sem blur E tá bonita Tá bem feita Tá Vamos ver Vamos ver se eu consegui pegar ela batendo agora Calma Fé agora que ela bateu? Eu não lembro o momento que ela bateu Calma Ai, agora! Tá, desviei, desviei Meu Deus! Ela não me bateu Ela me bateu com alguma coisa, né? Deve ser com o Dildo, provavelmente, velho Confia Ai, meu Deus Mano, tem uns gritos de fundo, velho Agora umas risadas Ai, meu Deus Me fala que é só isso Me fala que ela não vai bater mais, velho Nossa Senhora, muita nota Nossa Ah! Nossa! O que que aconteceu? Eu buguei! Não! 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 Nossa, eu buguei pra caralho Eu não tô enxergando Caralho Ah! Nossa! O que que tá acontecendo? O que você tá fazendo? Mano, ela tá me metendo Mano, é uma caneta Eu acho que é a caneta dela Eu acho que é a caneta dela Nossa, tudo bugado, velho Todo fudido Caralho Mano, ela não para de bater, velho Caralho, mano Eu tenho que ficar dando uns quick steps Pra escapar aqui, irmão Ah, eu fiquei com um pouco de medo Eu confesso, mano Isso não tá legal não, mano Eu tô com medo Tomar uma canetada dessa Ninguém resiste, meu nome Eu tô parecendo uma action figure, mano Ai! De novo! Meu Deus Calma Ok Ah! Ok Nossa, vai nas horas mais Eu tô gritando mais que a mina da música Ai! Não, no meio da música é sacanagem Vai tomar no seu cu, velho Ai! Tá, a gente tá indo bem A gente tá indo bem pra caralho, velho Ai! Deus do céu Tá acabando? Eu tô pianinho, minha filha Eu tô pianinho Até parei de fazer piada com a sua física avantajada Nossa senhora Não acaba a música, irmão Tô em choque, Batman Ai! Ah, não Eu morri no final, cara Eu tinha certeza que era o final, aquele Eu não acredito que eu morri no... Nossa, eu sou um imbecil Puta que pariu, velho Ah, puta que pariu, mano Sério, velho Eu morri... Eu não acredito que eu... Nossa, que ódio! Ok, eu tive a pequena ajuda aqui do Bot Play Eu confesso pra vocês E eu já adianto que essa última música aqui, meu brother Parece que não tem fim, tá ligado? Ela fica se repetindo, se repetindo, se repetindo E não acaba mais, tá ligado? Então agora a gente tá na canção final Eu tô dentro do game, inclusive Eu só usei o Bot Play pra passar com mais facilidade aqui, tá ligado? Então vamos lá Hahaha Eu deveria saber melhor Tentando interferir nas pessoas... Nas vidas amorosas das pessoas novamente Eu vou deixar você em paz Por favor, me deixa! Filha da mãe, olha lá O Bot... Oxi Caramba, eu tudo fudido O Bot Play O quadrado pequeno O quadrado... Tá, isso aqui não tá tão bem feito não Vamos combinar Mas enfim Então Não foi você que roubou meu microfone? Aquele garoto de cabelo azul O deu pra mim quando eu apareci Eu não sei onde ele pegou isso Eu nem sei como eu cheguei aqui Por sinal Hum E o que exatamente aconteceu depois da nossa... Nosso dueto não intencional? Eu me livrei de todo mundo Temporariamente É algo que eu posso fazer Mas é uma longa história Isso incluía aquela namorada Daquele garoto Haha Velhos hábitos morrem Dificilmente Como eles dizem Você pegou a garota dele também? Ha! Eu acho que você realmente Deixou ele muito puto, né? Eu queria estar lá Para ver a cara na sua... Eu queria estar lá Para ver a sua cara de bebê feiosa Ele estava muito bravo Ei Hum? Sua performance não foi nada mal Mais cedo Tá afim de uma outra música? Vigigarga Já temos mais um date aqui Caraca, que fundo bonito Você completou a semana completa da Mônica Uma nova música disponível no Freeplay Ok, esperamos que você curta Cara, quanta gente no fundo, velho Olha Não lembrava dessa imagem Tem a Mônica Tem o Agote Tem o Trick Tem o Rex Tem o Match Tem o... Caraca, mano Tem o Tab Mano, tem muita gente Tem o Garcela ali no meio Caraca, aquele maluquinho verde Que eu sempre esqueço o nome Porra, que imagem bonita, velho Que bacana Tá, então quer dizer que... Ah, esse aqui são os Crash Bacana, legal Muito bacana Muito bonitinho, velho Bom, vamos dar uma olhada então no Freeplay Para ver se a gente desbloqueou a música secreta aqui Ah, tá desbloqueado Sua realidade Ah, legal Só tem... Só tem... Só tem uma dificuldade Que é a sua realidade Bom, vamos lá então Vamos jogar essa parada Porque eu tô bem curioso para ver 3, 2, 1 Jesus Cristo amado do céu Ok Pensando bem Eu acho melhor a gente ver no mod original Tá ligado? Porque esse mod está Levemente Para não dizer muito quebrado Tá ligado? Mas antes disso Deixa eu mostrar uma paradinha bem rápida Para vocês aqui Bom, o que que acontece, galera? Na página de download do Game Banana Desse mod da Monica HD aqui Tinha um outro arquivo para baixar Que se chamava Monica Arts Tá ligado? Aparentemente é uma porrada de arquivo aqui Que foi simplesmente não utilizado No jogo final E algumas paradas interessantes também Tá ligado? Então eu queria mostrar para vocês Rapidamente aqui, ó Tem esse arquivo bem bizarro aqui Escrito Me encontre Tá ligado? E... E essa coisa Que é Markov Tá ligado? Além disso Tem os créditos aí Dos desenvolvedores Que fizeram essa parada aqui Tá ligado? Inclusive muito bons de desenho também Diga-se de passagem Mas, além disso Isso aqui puxou muito a minha atenção Porque tem um arquivo aqui Chamado Locked Journal Tá ligado? Que seria basicamente Diário trancado Só que quando eu vou desfazer aqui Ele pede uma senha Tá ligado? E eu não sei que senha Que eu deveria utilizar Tá ligado? Eu coloco Monica Mas fala que a senha Tá incorreta Tá ligado? Então eu não consigo acessar Esse diário aqui Mas parece ter coisa interessante Peraí Que último... Ah tá É só a pasta vazia mesmo Eu fui beitado Senhoras e senhores E inclusive Tem umas paradas Bem interessantes aqui também Que seria Isso aqui ó Boyfriend deaths Tá ligado? São mortes deletadas Do namorado Pra vocês terem uma noção Olha essa merda aqui Pra vocês terem uma ideia Isso aqui são todas as paradas Olha as tripas Do namorado pra fora Mano Isso aqui Caso você não tenha entendido Vou mostrar melhor aqui No morte 1 Tá ligado? Deixa eu mostrar aqui Aparentemente Isso era pra ser Algumas mortes alternativas Que aconteceriam Durante a última batalha Mas como essa versão Foi completamente Tipo estourada Toda bugada Eles acabaram deixando de fora Mas olha essa merda Meu irmão Ele arranca A própria barriga E come Ai que nojo Irmão Nossa que nojo Olha isso Veio E ele com a linguinha De fora fica morto Tá ligado? Cara Bem adequado Se você passar rapidamente Dá até pra ver Um pouco a animação Aqui como seria Cara que bagulho Grotescamente bizarro Tá ligado? Tem essa outra morte Aqui também Que Caralho Isso aqui Da parada do Bob Nossa velho Separado Com o braço arrancado Todo mutilado Nossa muito violento Entendi agora Por que eles tiraram isso aqui E tem essa terceira morte aqui Que no caso É o que a gente viu Tá ligado? Só que Meio que a gente viu Ao contrário Porque meio que Eu não sei Achei muito esquisito Esse mod Tá ligado? E tem um outro arquivo Aqui também escrito Nós vamos nos encontrar Novamente na nossa escola Pois é De várias misteriosas Eu sei Só que tem Uma parada suspeita Que aconteceu agora há pouco Eu fui entrar na página Do Game Banana Pra ver se tinha alguma coisa A senha e tudo mais E esse mod Foi deletado de lá Aparentemente A equipe Do mod Da Monica Original Pediu pra eles tirarem Tá ligado? Se você for baixar agora Você não vai conseguir Porque não tem mais Quem baixou Baixou Quem não baixou Se fudeu Tá ligado? E Cara Bizarro Tá ligado? Provavelmente foi por conta Da última música Eles acharam too much E provavelmente pediram Pra tirar Então Já não tá mais disponível Pra download Tá ligado? Então Fiquem cientes disso E Cara Mod bizarro Mas eu vou falar mais dele no final Por fim Vamos ver a última música secreta Que eu perdi No mod da Monica Então Bora lá Bom senhoras e senhores Agora estamos aqui No menu principal Do mod da Monica Original Tá ligado? Inclusive Muito bonito Diga-se de passagem E bem menos bugado Então agora Vamos dar uma conferida Na última música secreta Que é a Your Reality Que eu deixei passar Completamente Tá ligado? Mas antes disso Eu fiquei curioso Pra ver uma parada rápida Aqui Eu só vou morrer Eu só quero morrer Aqui no bagulho Tá ligado? E eu percebi Que a música também é diferente Aqui, né? Ó Eu vou morrer Vamos ver se tem alguma animação Não É só a música Eu acho que eu tinha visto Isso no mod, né? Parando pra pensar Mas enfim Vamos então Entrar na música secreta De vez E vamos ver Como que ela é Tá ligado? Partiu Essa é a música Do Doki Doki Literature Club É a última música Que toca antes dos créditos Bem triste Por sinal Vamos ver Oxe, Mônica Você tá bem? Você tá errando as notas? Oxe, a Mônica Tá errando as notas, meu irmão O que tá acontecendo? Vamos lá Ah, é o Senpai E a Mônica Cantando Tá ligado? Vamos lá Vamos ir até o final E só tem a dificuldade Normal, aparentemente Acho que a Mônica Não tá muito bem não As animações dela Tão meio quebradas Mas tudo bem Eu já sei as animações dela Eu já joguei o mod original mesmo Então não tem problema Ah, bem fofo, tá ligado? É uma continuação aí do final Tá ligado? É meio que um epílogo Mostrar que esses dois aí Se ajudaram Cara, parando pra pensar Um pouco mais nesse Nesse mod da Mônica HD Ele me lembra muito O que eles fizeram com a Sarvente Na versão remaster da Sarvente Ela também é gostosa Pra caralho, tá ligado? Mas aqui é Eu achei que foi um pouco de um antes Tanto que eu tive que censurar Vocês viram, né? Mas enfim De qualquer maneira Aqui estamos, né? Cara, a Mônica tá Ela tá tipo Tocando Tá usando o poder da mente Pra cantar Bem a cara dela Opa, errei uma nota Caraca, mano É bem legal Você tá jogando com o Senpai Aqui, né não, velho? Isso é bem bacana Quais são as animações De erro dele? Agora que eu me toquei Eu não cheguei a ver Nossa senhora Ele fica todo estourado, mano Caraca, que bizarro Bom, essa aqui Eu acredito que seja Só a sua realidade, tá ligado? Mas por desencargo Vamos Vamos até mais um pouquinho Vai que tem mais coisa aqui Ah, o Gorfei Perdão O Instrumental é exatamente o mesmo Sem tirar nem pôr, meus nobres Mas a versão bugada Doutra música Tava bábra, hein? Tava bábra, hein? Tava boa, mano O Senpai tava ali em cima A versão pixel Nada a ver com nada Tá ligado? Tava muito foda, mano Maravilhoso Bem tranquilo, tá ligado? Bem fácil Bem, bem easy mesmo Só um bônus mesmo Que eles colocaram Ficou bem fofo E eu vou querer ver A animação de morte do Senpai Pra acabar com essa fofura De vez, tá ligado? Cara, é muito estranho A Mônica tá cagando pra nós Tá ligado? Nem tenta, velho Vamos lá Nossa, como que eu errei aquela nota? Tá acabando a música Acabou? Eu acho que acabou Eu acho que é isso Não sei que a gente morra no final Será que a gente morre no final? Ele vai explodir, tá ligado? Na hora Fofo Essa música é sempre boa Dependente de onde seja tocado Tá ligado? É muito boa E eu quero ver a animação de morte do Senpai Meu irmão Quero ver se ele vai explodir Se ele vai virar aquele demônio que ele vira Será que eu posso apertar o R? Não, não posso, né? Que peninha, né? Eu vou ter que morrer da pior forma Errando nota Quem que nunca morreu assim, não é mesmo? Vamos lá A Mônica não erra nota e tá de boa Mas eu, não Não posso, não Não posso Vamos lá Nossa Caralho Ele vira o demônio, mano Ele dropa o Mickey, literalmente, velho Que da hora, cara E a musiquinha é do Doki Doki também, cara Que massa, velho Bom Pelo menos eu acredito que agora eu tenha visto tudo que eu tinha pra ver Inclusive Até demais Dicas de passagem Bom, senhoras e senhores Esse foi o mod remasterizado da Mônica, tá? Definitivamente é uma parada que você não vai esquecer do dia pra noite, tá ligado? Cara, apesar da ideia ter sido muito boa E algumas animações, especificamente da Mônica com o Senpai E da última música serem sensacionais Eu achei um pouco too much E achei bugado demais esse mod, tá ligado? Tanto que eu até vi que provavelmente eles nem iam arrumar Tanto que eles já tiraram o mod do ar, tá ligado? Acho que isso não agradou muita gente Mas independente disso, acho que a intenção é o que importa, tá ligado? Os sprays que eles fizeram As roupas diferentes dos personagens O background ficou muito legal E eu adoraria que a gente tivesse uma versão com menos bugs E com um pouco menos de sexualização na última música Porque realmente foi demais, tá ligado? Mas infelizmente a gente não vai ter Isso é o que a gente tem hoje Vamos lidar com isso E vamos dormir felizes no travesseiro, tá ligado? Mas enfim, senhoras e senhores O que vocês acharam aí de revisitar o mod da Mônica, tá ligado? Especificamente nessa versão bem avantajada Vocês curtiram? Vocês acharam legal? Vocês acharam bacana? Então comentem embaixo o que vocês acharam Que eu tô muito curioso pra saber Dito isso, senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui Um beijo pra vocês Já deixem o like nesse vídeo aqui se vocês gostaram Pra não perderem nenhuma novidade São vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco Especialmente sobre Friday Night Funk Se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não estão inscritos E dito isso, senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui Eu preciso fazer um certo cosplay de Mônica E eu espero que vocês gostem Logo menos eu vou anunciar, tá bom? Um beijo pra vocês Falou, valeu, até mais E tchau